Não tá dando certo pra gente, você é filho Eu acho que deu pra entender A vida nunca não tá mais na sua A gente anda pelas duas semanas Nem parecemos namorados A aliança virou e perdi no tempo A nossa cama agora é só prato e mesmo E no carro parece que eu tô levando os tílicos Mas não sei se vai, eu vou ir E saiu, você me fez de mim a boca estranha O seu carinho parece que eu ganha O seu abraço é tão bom, não consegue me sentir E saiu, você me fez de mim a boca estranha O seu carinho parece que eu ganha